Alô dono do bar, um chiúma moda, e hoje eu vou me embriagar, e dá-se mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, e manda uma mensagem, você visualiza, e você não responde. E se quer machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô dono do bar, um chiúma moda, e hoje eu vou me embriagar, e dá-se mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Alô dono do bar, um chiúma moda, e hoje eu vou me embriagar, e dá-se mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Asas perdidas Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, e manda uma mensagem, você visualiza, e você não responde. E se quer machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô dono do bar, um chiúma moda, e hoje eu vou me embriagar, e dá-se mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Alô dono do bar, um chiúma moda, e hoje eu vou me embriagar, e dá-se mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Alô dono do bar, um chiúma moda, e agora você vai me embriagar, e aí você vai me embriagar. Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar pra gente A paz igual naquele mesmo bar Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso E o teu cheiro E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar pra gente A paz igual naquele mesmo bar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar pra gente A paz igual naquele mesmo bar Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso E o teu cheiro E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar pra gente A paz igual naquele mesmo bar Naquele mesmo bar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar pra gente A paz igual naquele mesmo bar As as pedidas As as pedidas Meu coração Tá dividido Entre um amor E uma paixão Não sei como explicar Esse lance louco Estou sem rumo E sem direção Eu tenho que resolver Mas meu coração Tá dividido O que é que eu vou fazer Se eu estou com ela Em você que eu penso Tem que dizer o que fazer Eu tenho que entender Mas eu quero esse amor Proibido Me diz o que fazer Eu tenho que escolher Sem ela também Eu não vivo Não, não, não Não, não E pra cantar comigo Essa canção Meu grande amigo Raul Lima Deixa comigo Leirão As as perdidas Sim Sim Meu coração Tá dividido Entre o amor Entre o amor E uma paixão Não sei como explicar Esse lance louco Eu sou sem rumo E sem direção O que é que eu vou fazer Se o meu coração Estão está dividido O que é que eu vou fazer Se eu estou com ela Ela é em você É em você que eu penso Me diz o que fazer Eu tenho que entender Mas eu quero esse amor Proibido Me diz o que fazer Se eu te escolher Se eu te escolher Sem ela também Eu não vivo Não, não Me diz o que fazer Se eu te escolher Mas eu quero esse amor Proibido Me diz o que fazer Se eu te escolher Sem ela também Eu não vivo Não, não Valeu, meu parceiro Laulima Muito obrigado pela participação Valeu, Nerão Asas perdidas Sucesso! Asas perdidas Estou sozinho aqui chorando Estrancado nesse apartamento Lembrando daqueles momentos Que você me deu Você jurava amor eterno Olhando dentro dos meus olhos E tudo era tão perfeito Entre você e eu E agora você vem dizendo Que está tudo acabado Você está jogando fora Essa nossa paixão Mas um dia tudo isso passa Quando era uma trégua pro meu coração Na minha vida Esse amor faz junto Não quero mais não Você jurou Que nunca iria me deixar E por um motivo bobo Você me abandonou Quem ama cuida E você não sabe cuidar Mas um dia vai pagar Tudo o que você causou Tudo o que você causou Tudo o que você causou Você jurou que nunca iria me deixar E por um motivo bobo Você me abandonou Quem ama cuida e você não sabe cuidar Mas um dia vai pagar Tudo o que você causou Tudo o que você causou Tudo o que você causou As As Pedidas Estou sozinho aqui chorando Trancado nesse apartamento Lembrando daqueles momentos que você me deu Você jurava amor eterno Olhando dentro dos meus olhos E tudo era tão perfeito entre você e eu E agora você vem dizendo Que está tudo acabado Você está jogando fora essa nossa paixão Mas um dia tudo isso passa Vou dar uma trégua pro meu coração Na minha vida esse amor faz junto Não quero mais não Você jurou que nunca iria me deixar E por um motivo bobo Você me abandonou Quem ama cuida e você não sabe cuidar Mas um dia vai pagar Tudo que você causou Você jurou que nunca iria me deixar E por um motivo bobo Você me abandonou Quem ama cuida e você não sabe cuidar Mas um dia vai pagar Tudo que você causou E por um motivo bobo E por um motivo bobo Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é quem não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, bicadelando Aí que eu vou bebendo e o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, se não eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, bicadelando Aí que eu vou bebendo e o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de um copo de um cigarro aceso E um violão pra tocar E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Parece um pesadelo você abraçando o outro Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de um copo de um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de um uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de um uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de um uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Uma música bem apaixonada E 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 uma música bem apa Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Asas perdidas Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel